É um canal! Você vai conhecer hoje mais uma cidade junto a Serra da Bocaina. Acompanhe essa reportagem. A nossa viagem é na cidade de Silveiras. E este passeio começa aqui, no quilômetro 203 da rodovia Presidente Dutra. E vamos pegar justamente uma estradinha que, por causa de toda a história, foi batizada de Estrada dos Tropeiros. No caminho, uma parada obrigatória até o marco do final da Revolução Liberal de 1842. Chegando à cidade, dê uma volta pelas suas ruas tranquilas e aproveite para admirar os últimos marcos de sua história. Silveiras era originalmente um pouso de tropas que pertencia à família dos Silveiras, vindo daí o nome da cidade. Este pouso de tropa já existia no século XVIII, mas somente em 1842 foi elevado à vila e, em 1864, tornou-se cidade. Você ainda pode admirar os sobrados coloniais, a antiga cadeia datada do século passado, que foi reformada por Euclides da Cunha. E o atual Hotel da Cidade, também do século passado, que foi restaurado há alguns anos. O antigo chafariz, que servia água às Silveiras, também continua em pé. Perto da cidade, o Parque da Cascata é uma atração que está sendo recuperada pela Prefeitura. Aqui nessa praça, há uma das maiores homenagens ao surgimento dessa cidade, um burro de tropa. E também um rancho, lembrando o pouso dos Silveiras. Neste local, acontece todo o último domingo do mês, o Almoço Tropeiro e, em agosto, a Festa do Tropeiro. O evento, que surgiu em 1980 para resgatar a tradição tropeirista, conseguiu tirar a cidade do anonimato. A festa começa no rancho, onde é feito o feijão tropeiro, prato típico dos tropeiros. Acontece missa campal e shows, mas a atração maior é o desfile das tropas, todas elas enfeitadas a caráter. Alguns antigos tropeiros ainda estão presentes. Depois da chegada da tropa, a festa fica por conta do almoço, onde centenas de quilos de comidas são servidos aos visitantes. A agropecuária ainda é uma economia importante em Silveiras. Mas nos últimos 15 anos, a cidade ganhou uma outra força econômica com o artesanato em madeira. E dentre as várias pessoas que vivem desta arte, aqui nesta casa, nós encontramos um dos responsáveis pelo início deste trabalho. E esse artista é o Camilo. Camilo, como que surgiu a ideia de se começar esse tipo de artesanato? Olha, há 20 anos atrás, quando eu vim morar aqui, nós já buscávamos a ideia de fazer um artesanato diferenciado, algo que pudesse ser executado pela população de Silveiras. E um dia, conhecendo um habitante da zona rural, o seu Dito Paulino, que confeccionava gamelas e pilões, surgiu a ideia de que ele fizesse uma arara. O seu Dito Paulino, até hoje, ainda guarda um pilão, como aquele ali que o seu Dito Paulino fez na época. E ele, olhando para um modelo de uma arara que nós tínhamos, ele olhou e falou, ah, eu acho que eu faço sim. E levou para casa aquele modelo. Passando alguns dias, eles nos trouxeram isso aqui. Na época, mais parecia um socador de pilão com bico e com rabo. Mas era esse o nosso trabalho, aqui estava o início de tudo. Com o passar do tempo, nós fomos estudando e procurando melhorar o trabalho. E como que você conseguiu atingir a perfeição nas cores e nos traços dos pássaros? Na época em que nós pesquisávamos os trabalhos para atingir uma forma melhor, tanto de cores como formas mais corretas da posição dos pássaros na escultura, o professor José Idazi nos forneceu pássaros empalhados do seu museu, como esses daqui. Esse é um pássaro empalhado, uma marreca. Deste trabalho, nós tiramos esta escultura. Agora, quanto à arara, esta é uma arara empalhada. Marara, é uma arara canindé. Então, por aqui, nós pudemos fazer um estudo perfeito de cores e de posicionamento de penas, para que o trabalho da pintura fosse colocado nessa escultura, que também se aproxima bastante à forma do pássaro original. Então, dessa maneira, nós pudemos enriquecer muito o nosso trabalho. E atualmente, quantos tipos de pássaros a sua equipe faz aqui? Olha, nós pintamos, no nosso trabalho, nós representamos 36 espécies de pássaros. E essas 36 espécies, nós fazemos em 15 tipos diferentes de trabalho. Quer dizer, são trabalhos utilitários, decorativos e decorativos educativos. Nos últimos anos, o trabalho com o artesanato cresceu tanto, que pelo menos metade da cidade já depende deste serviço. Alguns já estão super equipados com máquinas para atender a demanda de compradores, em sua maioria de São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar da modernização na fabricação das peças, a cidade ainda tem muitos artistas que são amantes do artesanato autêntico. E um deles é o Sr. Dedé. Sr. Dedé, o senhor faz isso desde criança? Não, passei a fazer depois de... já de uns 40 anos, 45 anos. E por que o senhor começou com isso? Porque eu sou um funcionário público, ganho muito pouco e para sobreviver, tinha que fazer isso aqui, porque eu estou proibido de trabalhar, porque deu um problema de acidente comigo, né? E como o senhor aprendeu a fazer esse trabalho? Esse moço aqui me ensinou a trabalhar. Eu fiquei vendo ele fazer lá na casa dele e achei bonito o serviço também. Fui lidar com isso. E agora há quanto tempo que o senhor mexe só com isso? Agora já faz uns 7 anos. E perguntando a qualquer pessoa na rua, ela vai indicar este lugar, como sendo residência de um dos grandes artistas dessa terra. Eculano Cotês tem um dom artístico natural. Suas obras seguem o estilo primitivista, onde o destaque é para as cenas rurais e o cotidiano de Silveiras. Uma outra arte popular que ainda encontramos em Silveiras é o celeiro. E um desses artistas é o Seu Edi, que trabalha aqui nesta casa. Seu Edi é um artesão que ainda trabalha como antigamente. Do couro cru, usando o canivete e a habilidade de suas mãos, ele faz vários tipos de apetrechos para o cavalo e que ainda são muito procurados. E esse trevo perto de Silveiras é o ponto de partida para conhecermos um trecho das belezas da Serra da Bocaina. Subindo pela estradinha, a primeira parada é o bairro Bom Jesus. Uma vila simples, onde uma das atrações é um conjunto de sapocaeiras centenárias. Se você der sorte, pode encontrar na beira da estrada o velho tropeiro, fazendo fubá no moinho de pedra funcionando a água. Continuando a viagem, vá admirando a paisagem que surge a cada curva. E ao longe, a visão da cachoeira ronco d'água. 22 quilômetros de estradinha e chegamos ao bairro dos Macacos. Uma vila simples, onde você encontra muita comida típica. O bairro que era simples está recebendo muitos investimentos. Continuamos a viagem e a 3 quilômetros mais uma parada. Agora nós chegamos ao rio Paraitinga, onde a atração maior é esta cachoeira, que nos finais de semana se torna o ponto de encontro dos turistas. Nossa subida pela Bocaina continua, onde o visual é de encher os olhos. Além das hortências, uma flor natural do local é a Macega, que dá um colorido especial à paisagem. O clima já atraiu muitos turistas e até uma pousada já está funcionando no topo da serra. Continuamos pela estradinha em busca de um ponto geográfico dos mais importantes do Vale do Paraíba. E nossa viagem termina aqui, a 2 mil metros de altitude, onde encontramos a nascente do rio Paraitinga, principal fumador do legendário rio Paraíba do Sul. Começando com este filete de água, o Paraitinga vai recebendo outros córregos e rios, atravessando os estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, numa extensão de quase 1.500 quilômetros. Música 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 Música